O cara do UFC, vai estar aqui no quarto onde o Aldo está... E o cara do Sininho daquele feriado da J? O da J no Sparta, bicho. E aí? O cara do Sparta, bicho. Fazendo sanduba aqui pro Aldo. O que vai comer agora? Com banana. Tomar um pedialite aqui. Só pra ficar forte. Tá com fome? Muito. Agora é hora de repouso e energia, então... Nada melhor que um pãozinho com banana com pedialitezinho. Pra ficar forte. Olha a bagunça, hein? Esquece a bagunça. Isso aí tudo é do Dedé. Não, meu não. É da galera, é da galera. O único bagunceiro que tem aqui é ele. Tá pronto pra amanhã? Já nasci pronto.